O preço do gás de cozinha se mantém em alta em Rondônia, segundo pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. O aumento no preço coloca Rondônia com o segundo gás liquefeito de petróleo GLP mais caro do Brasil, acima apenas do Mato Grosso. Segundo a agência, o preço médio da botija de 13 quilos é de R$ 118,00. Entretanto, o consumidor pode pagar até 20 a mais pelo botijão. Veja o preço máximo encontrado em Rondônia. Em Cacoal, R$ 135,00. Em Vilhena, R$ 132,00. Pimenta Bueno, R$ 129,00. Porto Velho, R$ 120,00. Veja os cinco estados com o gás mais caro no país, conforme o preço médio de venda. Mato Grosso, R$ 123,35. Rondônia, R$ 118,62. O Acre, R$ 116,92. Amapá, R$ 116,06. Roraima, R$ 112,04.